Ninguém manda, ninguém manda ela soltar O cachorro da coleira, tô de volta no mundão Fiquei solteiro, de novidade solteiro é muito bom E aí que não, baile nas casinha que me espera, vou roçar um bucetão Baile na seta é o que me espera, vou roçar um bucetão Baile na coab que me espera, vou roçar um bucetão Fiquei solteiro, baile na caixa que me espera, vou roçar um bucetão Baile na penha que me espera, vou roçar um bucetão Baile no inferninho que me espera, vou roçar um bucetão Olha como que ela tá no bailão de favela E ela tá na mão, tecendo com a tcheca E ela tá na mão, tecendo com a tcheca E ela tá na mão, tecendo com a tcheca E ela tá na mão, tecendo com a tcheca E olha como que ela tá no bailão de favela E ela tá na mão, tecendo com a tcheca E ela tá na mão, tecendo com a tcheca E ela tá na mão, tecendo com a tcheca E olha quem não, ela tá demais Vindo com os verdes, doidona pra sentar Vindo com os verdes, doidona pra sentar Eu vou botando, catucando, vou botando, catucando E ela tá de manhã, até de manhã a piranha não tá gostando Eu vou botando, catucando, vou botando, catucando Até de manhã a piranha não tá gostando Até de manhã a piranha não tá gostando Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando E aí quem não? Bota, 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 bota a puta pra descer Bota, 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 bota a puta pra descer Bota, 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 bota a puta pra descer Bota nela, bota, 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 bota nela Bota, 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 bota as puta pra descer Bota nela, bota, 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 bota nela Bota, bota, bota as puta pra descer Bota nela, bota, bota, bota nela, bota, bota Bota as puta pra descer Vai te tacar tudão novinho, vai te tacar tudão, vai te tacar tudão Novinho, vai te tacar tudão Bocetão, vem no pirocão Esse é o DJ Kenan Mandelada é com ele mesmo, tá?